MUTABOR Transformação em plantas e animais de sua predileção Kama Sutra, lições de arte amatória dos hindus Curso para principiantes 42 métodos diversos de praticar o amor Delicioso suicídio, você se arrebenta de rir Deseja espiritualizar-se A sabedoria do oriente Quem me dera ter mil línguas, só para carvalheiros O caso do ocidente, preços reduzidos, nunca superados Quintessência da arte, transformação do tempo em espaço por meio da música As lágrimas ridentes, gabinete de humor A solidão ao alcance de todos Valioso substituto para todas as formas de sociabilidade A série de inscrições parecia interminável Uma delas dizia Guia para a formação da personalidade Êxito garantido Aquela me pareceu digna de atenção e entrei porta adentro Encontrei-me num quarto imerso na penumbra e no silêncio Um homem lá estava sentado no chão, à maneira dos povos orientais E tinha diante de si algo como um tabuleiro de xadrez A princípio me pareceu tratar-se de meu amigo Pablo Pois trazia um colete de seda de cores variadas E seus olhos eram escuros e brilhantes como os do músico O senhor não é o Pablo? Perguntei Não sou ninguém Declarou o homem amistosamente Aqui ninguém tem nome Aqui ninguém é ninguém Sou um jogador de xadrez O senhor deseja que lhe dê lições sobre a formação da personalidade? Sim, por favor Então queira ter a bondade de colocar algumas dezenas de peças à minha disposição De peças? Daquelas peças a que o senhor viu reduzir-se a sua famosa personalidade Não posso jogar sem elas Ergueu um espelho diante de mim e nele voltei a ver a unidade de meu ser decomposta em muitos eus Cujo número parecia haver aumentado ainda mais Só que as figuras eram agora muito pequenas, semelhantes a peças de xadrez E o jogador tomou com toda a calma e precisão Com a ponta dos dedos uma dúzia delas e colocou-as no solo junto ao tabuleiro O homem começou a falar monotonamente Como quem Quem se refere a uma conversação mantida com outra pessoa Ou como quem repete uma lição O falso e infeliz conceito de que o homem seja uma unidade duradoura Já é conhecido pelo senhor Também já sabe que o homem é formado por um número incalculável de almas Por uma multidão de egos Dividir a unidade aparente do indivíduo nessas numerosas figuras É algo que passa por loucura A ciência encontrou para esse fenômeno A designação de esquizofrenia A ciência está certa Até certo ponto Quando afirma que nenhuma pluralidade pode conduzir-se sem uma direção Sem uma certa ordem e agrupamento Mas, por outro lado, não tem razão ao imaginar ser possível somente uma ordenação única Encadeadora, perpétua Para a multiplicidade dos egos subordinados Esse erro da ciência Acarreta consequências desagradáveis Sua única vantagem reside na simplificação do trabalho dos mestres e dos educadores A serviço do Estado Poupa-lhes os trabalhos do pensamento e da experimentação Em consequência desse erro, muitos homens que passam por normais E até por valiosos membros da sociedade São loucos incuráveis E, por outro lado, muitos que passam por loucos são verdadeiros gênios Por isso é que completamos aqui a imperfeita psicologia da ciência com o conceito A que denominamos a edificação da alma Aqui demonstramos aos que experimentaram a destruição de seu próprio eu Que podem, a qualquer instante, reordenar os fragmentos E, com isso, conseguir uma variedade infinita no jogo da vida Assim como o dramaturgo cria um drama a partir de um punhado de personagens Assim construímos com as peças de nós E despedaçado Novos grupos com novos jogos e atrações Situações eternamente novas Veja só Com seus dedos serenos e prudentes Apanhou minhas peças Todos os velhos, jovens, crianças, mulheres Todas as figuras As alegres e as tristes As fortes e as delicadas As ágeis e as lertas Ordenou-as rapidamente em seu tabuleiro para o jogo No qual logo começaram a formar grupos, famílias Prontas a jogar e a lutar Criando amizades e inimizades Edificando todo o mundo em miniatura Deixou desfilear diante dos meus olhos Aquele mundo liliputiano Um mundo cheio de animação Mas bastante ordenado Deixou que se movesse Jogasse, lutasse, fizesse pactos Desse batalha, trocasse votos Unindo-se, multiplicando-se Era, de fato, um drama repleto de personagens Vívidos e interessantes Logo, o homem desfez o jogo com um gesto alegre Derrubando todas as peças Juntando-os no monte E voltando a armar um novo jogo Com o mesmo cuidado anterior Como um artista meticuloso Com as mesmas figuras Mas em grupos diferentes Com outras interdependências E entrelaçamentos Esse segundo jogo guardava relação com o primeiro Era o mesmo mundo Formado pelos mesmos materiais Mas nele havia mudado o tom O tempo, o motivo e a situação E assim foi o sábio arquiteto construindo as figuras Que eram fragmentos de mim mesmo Vários jogos Um após o outro Todos semelhantes Todos participantes de um mesmo mundo Todos submetidos ao mesmo destino Mas sempre inteiramente novos Eis a arte da vida Diz-se doutoralmente O Senhor mesmo pode formar a viver Num futuro Um jogo de sua própria vida A sua vontade Desvolvendo-o E enriquecendo-o Está em suas mãos fazê-lo Assim como a loucura Em seu mais alto sentido É o princípio de toda sabedoria Assim a esquizofrenia É o princípio de toda arte De toda fantasia Mesmo os homens instruídos Chegaram ao reconhecimento parcial Dessa verdade Como se pode ler No príncipe Wunderholm Naquele livro encantado No qual o trabalho fatigante E atento de um sábio Se vê mortalizado Com a colaboração genial De um número de artistas loucos E recolhidos como tais O Senhor agora pode guardar Suas figurinhas Pois o jogo lhe proporcionará Muitas alegrias A figura que hoje passou Por um espantalho medonho E acabou por fazê-lo Perder o jogo Poderá converter-se amanhã Numa pobre figura secundária E a pobre figurinha Que parecia ainda há pouco Viver sobre a influência De uma estrela má Poderá converter-se No próximo jogo Em uma princesa Desejo-lhe muitas satisfações Meu caro Senhor Inclinei-me profundamente Agradecido diante daquele Hábil jogador de xadrez Guardei as peças no bolso E saí pela estreita porta Havia pensado Sentar-me no chão E jogar durante horas inteiras Durante toda a eternidade Com a figurinha Mas tão logo Me vi no corredor Circular do teatro Surgiram-me de novo Outros incentivos Mais fortes do que eu Um letreiro Flamejava Diante dos meus olhos Maravilhosa doma Do lobo da estepe Vários foram os sentimentos Que tal letreiro Estou em mim As angústias E opressões De minha vida Pregressa E da realidade Que eu deixar à margem Oprimiam pesadamente O meu coração Com a mão trêmula Abri a porta E me encontrei Numa barraca de feira Onde havia uma barra de ferro Que me separava Do cenário Mas em cena Vi um domador Um senhor Que gritava Como se estivesse No mercado Com ares pomposos E apesar dos enormes bigodes Da musculatura exagerada Dos bíceps E da bizarra vestimenta circense Tinha maliciosa E repelente Semelhança comigo O homem zarrão Conduzia Lastimável espetáculo Um lobo enorme Belo Mas terrivelmente macilento E com um olhar Tímido de escravo Atado por um cordel Como um cão Era ao mesmo tempo Repulsivo e interessante Horrível E intimamente agradável A visão daquele brutal domador Fazendo com que o nobre E vergonhosamente dócil animal Realizasse Toda a sorte de truques E sensacionais cambalhotas O homem Meu sósia Diabolicamente distorcido Conseguira domar o lobo De maneira extraordinária A besta obedecia Atentamente A todas as suas ordens Reagia caninamente A chamada E ao estalido Do látigo Punha-se de joelhos Fingia-se de morto Imitava uma menina Carregando na boca Um pãozinho Um ovo Um pedacinho de carne Uma cesta Tudo com muito cuidado E obediência E chegava mesmo A apanhar Do chão Com os dentes O látigo Que o domador Deixava cair E o levava na boca Até ele Abandonando a cauda De uma maneira Insuportavelmente Submissa Puseram diante do lobo Um coelho E depois Um cordeiro branco É verdade Que o lobo Arreganhou os dentes E deixou cair Uma saliva De convulso desejo Mas nem sequer Tocou nos animais Tendo apenas Saltado sobre eles Com elegantes movimentos Ao lhe ser assim Ordenado Estendendo-se Entre o coelho E o cordeiro Assustados Abraçando-os Com as patas Dianteiras E formando com eles Um grupo Comovedoramente Familiar Em seguida Comiam Um tablete De chocolate Das mãos do domador Era um Tormento Contemplar Até que Grau Aprender A renegar Sua natureza Aquele pobre lobo E senti Me arrepiarem Os cabelos Houve alguma Compensação Entretanto Não só Para o espectador Horrorizado Quanto para O próprio lobo Quando chegou A segunda parte Do programa Após aquela Refinada exibição De domesticidade Animal E logo que O animal Acabou de inclinar-se Numa reverência Triunfante Sobre o grupo Do lobo E do cordeiro Os papéis De súbito Inverteram-se Meu sósia Domeador Pôs-se imediatamente O lático Aos pés Do lobo Com muita reverência E começou a tremer A mover-se E a olhar Temidamente Como fizera Antes o animal Mas o lobo Lambiu Focinho Sorridente Seu constrangimento Desapareceu Seus olhos Fuzilaram E todo o seu corpo Se retezou E floresceu Ao recobrar Sua natureza Selvagem Agora o lobo Mandava E o homem Obedecia A uma palavra De comando Caiu de joelhos Imitou o lobo Deixou pender a língua E rasgou As vestes do corpo Arrangeiro os dentes Andou sobre duas E quatro patas Obedecendo as ordens Domador De homens Imitou as mocinhas Fingiu-se de morto Deixou que o lobo Cavalgasse Levou o látigo Nos dentes Até a mão Do domador Com a destreza De um cão Submeteu-se A toda sorte De humilhações E de perversidades Uma jovem Bela aproximou-se Do palco Foi até junto Ao homem domesticado Acariciou-lhe A barbela E roçou Seu rosto Contra o dele Mas o homem Continuou posto Em quatro patas E seu papel de animal Sacudiu a cabeça E começou a mostrar Os dentes A jovem De maneira Tão ameaçadora E lupina Que a moça Acabou por fugir Deram-lhe chocolate Mas ele o cheirou E deixou de lado E por último Lhe trouxeram O cordeiro branco E o gordo Coelho malhado E o homem amestrado Executou de maneira Prodijosamente Sua última imitação Do lobo Agarrou Com as unhas E dentes Os apavorados animais Arrancando-lhes Pedaços De pele e carne Abocanhou Uivando As carnes vivas E bebeu-lhes O sangue quente Com os olhos Embriagados De prazer Saí horrorizado Pela porta Aquele teatro Mágico Estava percebendo Não era Nenhum paraíso Todo o inferno Estava reunido Sob sua bela Superfície Ah, Deus Também aqui Não havia redenção Corria Corria aturdido De um lado Para o outro Sentindo na boca Sabor de carne E chocolate Tão horrível Um quanto o outro Desejei Ansiosamente Fugir daquela onda De torpor Lutei Fervorosamente Para criar Dentro de mim Imagens mais amistosas E suportáveis Ah, amigos Não neste tom Dizia algo Dentro de mim E recordei Com horror Aquelas espantosas Fotografias Do front Que durante a guerra Tive algumas vezes Diante dos olhos Daqueles montões De cadáveres Cujos rostos Pareciam Disfarçados De demônio Pelas máscaras Contra gases Como pude então Ser tolo E infantil Embora fosse Um inimigo da guerra E amante Da humanidade Para horrorizar-me Com aquelas gravuras Hoje sabia Que nenhum domador Nenhum ministro Nenhum general Era capaz de Elucubrar Em seu cérebro Um pensamento Ou uma imagem Que eu não pudesse Igualar Em toda sua Crueza Estupidez Em sua selvageria E malignidade Dando um profundo Suspiro Recordei o cartaz Que antes Ao começar o teatro Tanto havia atraído Aquele formoso rapaz O letreiro Que dizia Todas as mulheres São tuas Me pareceu ser Aquilo mais desejável De tudo Alegre por poder Escapar ao maldito Mundo do lobo Entrei naquele quarto Prodigiosamente Tanto que Estremeci pelo Fabuloso E ao mesmo tempo Pelo familiar Daquele prodígio Vi-me Envolto ali Pelo aroma Da juventude Pela atmosfera Dos meus tempos De moço E em meu coração Começou a circular O sangue Daquele tempo Tudo que havia Pensado E havia acontecido Nesses últimos tempos Ficaram para trás E voltei a ser jovem Uma hora Poucos minutos depois Havia imaginado Saber bem o que era O amor E a felicidade Mas seus sentimentos Eram o amor E a felicidade De um homem velho Agora era jovem Novamente E o que sentia em mim Um fluente Fogo abrasador Aquele poderoso impulso Aquela paixão desvairada Como um vento de março Era jovem E novo E verdadeiro Ah! Como voltaram A arder os fogos Esquecidos Como soavam Os tons baixos E ressonantes Do passado Como florescia Tremulamente Esse passado No sangue Como gritava E cantava Em minha alma Era um rapaz De quinze Ou dezesseis anos Com a cabeça Cheia de latim E grego E formosas poesias Meu pensamento Cheio de aspirações De ambições Minha fantasia Cheia de sonhos De artista Porém mais fundo Mais forte E mais terrível Que todos esses fogos Chamejavam Ardia E palpitava em mim O fogo do amor A fome do sexo O pressentimento Consumidor Do prazer Achava-me sentado Numa das colinas Rochosas Se erguiam Sobre minha cidade Natal Respirava o vento Cálido E o perfume Das primeiras Violetas Lá na cidade O rio Faiscava E bem como A janela De minha casa Paterna E tudo isso Aparecia Soava Soava Um ramo Que tudo E sonhadora Membros A culpa corria o vento brincalhão através dos cabelos soltos em sua face, então chegou ao meu lado, viu-me e reconheceu-me, enrubeceu ligeiramente um instante e voltou os olhos para o outro lado, então cumprimentei-a tirando o boné de colegial e Rosa, que logo recuperaram o natural, respondeu sorrindo ao meu cumprimento de maneira bastante adulta, com o rosto erguido e partiu adiante, lentamente, segura e altiva, envolta em mil desejos amorosos, esperanças e adorações que eu fiz seguir em seu encalço. Assim sucedeu um domingo, há trinta e cinco anos, e todo aquele passado retornava a mim num instante, colinas e cidade, vento de março e perfume de brotos, rosa e seu cabelo castanho, crescente, anelo e doce angústia sufocante. Tudo era como então, e me parecia que nunca havia amado na vida como antes amei Rosa, mas essa vez me foi dado tê-la de maneira diferente. Vi que ela me reconheceu enrubecida e percebi de imediato que gostava de mim, que que aquele encontro de voltar a tirar o boné e permanecer com a cabeça descoberta, solenemente, até que ela tivesse passado. Fiz, apesar de minha angústia, que beirava a obsessão, aquilo que meu sangue me ordenava que fizesse. E gritei, Rosa, graças a Deus que vieste. Ah, jovem maravilhosa, eu te amo tanto. Isso não era talvez o que de mais espiritual ele pudesse dizer naquele momento, mas não se tratava ali de espírito. Aquilo era suficiente. Rosa não assumiu ares de adulta, nem passou ao largo, deteve-se, fitou-me, enrubiceu-se ainda mais do que antes e disse. Bom dia, Harry. É verdade que gosta de mim? Então seus olhos caçanhos brilharam no rosto vigoroso e senti que toda a minha vida passada, todos os meus amores tinham sido falsos e confusos e cheios de estúpidas desventuras, a partir do momento em que deixei Rosa ir-se embora naquele domingo. Mas agora a falta ia ser reparada e tudo seria diferente, tudo seria bom. Demos as mãos e de mãos dadas caminhamos lentamente, indizivelmente felizes, um tanto embaraçados, sem saber o que dizer nem o que fazer, fazendo-nos o embaraço caminhar mais depressa. Até que rompemos uma carreira que nos fez perder o fôlego e depois parar, sem que largássemos as mãos. Estávamos ainda no limar da juventude e não sabíamos bem o que fazer um com o outro. Não chegamos a beijar-nos, nem uma só vez naquele domingo, mas éramos inteiramente felizes. Paramos e respiramos profundamente, sentamos-nos na relva, acariciai-lhe a mão e ela passou a outra sobre os meus cabelos e logo nos erguemos e começamos a ver quem era mais alto do que o outro. E embora eu fosse mais alto que ela, apenas um dedo, não admiti e afirmei que tínhamos a mesma altura e que Deus nos havia feito um para o outro e que mais tarde nos casaríamos. Então Rosa disse que senti o perfume das violetas e nos ajoelhamos na relva curta da primavera e começamos a procurar até que encontramos um raminho de violeta e cada um deu ao outro a que achara. E quando começou a esfriar e a luz passou a cair inclinada sobre as rochas, Rosa disse que tinha de voltar à casa. Então ambos nos pusemos tristes, pois eu não podia acompanhá-la. Mas já agora tínhamos ambos um segredo em comum e isso era o que de mais precioso possuímos. E lá permaneci no alto da rocha a cheirar a violeta que Rosa me presenteara. Aproximei-me do precipício com o rosto voltado para o fundo e olhei lá embaixo. A cidade acompanhei com a vista a doce e pequena figura da jovem que apareceu lá mais baixo, lá mais embaixo, passando junto à fonte. E correu pela ponte. Sabia agora que já havia chegado à casa de seus pais e estaria passeando em seu quarto e estava aqui em cima com o coração repleto dela, mas de mim até ela havia um liame. Havia uma corrente, soprava um mistério. Voltamos a ver-nos uma e outra vez nos rochedos, nos jardins, durante toda a primavera. E quando os lilases começaram a florescer, demos o primeiro beijo angustioso. Pouco era o que, por sermos então crianças, podíamos dar um ao outro. Nosso beijo foi trocado assim, sem ardor e sem plenitude. Só me atrevi a acariciar os cachos soltos que lhe cobriam as orelhas, mas tudo era nosso, tudo o que éramos capazes de fazerem amor e alegria. E com cada tímido contato, com cada palavra amorosa e matura, com cada medroso esperar, provávamos uma nova delícia. Subíamos um degrau após, a mais na escada do amor. E assim, começando com o rosa e as violetas, voltei a reviver todos os amores de minha vida. Mas sob signos mais venturosos, desapareceu rosa e surgiu Irmigarte, e o sol se tornou mais ardente e as estrelas mais ébrias. Mas em rosa nem em Migarte foram minhas. Tive de subir degrau por degrau, tive de aprender muito, sofrer muito, tive de perder também Irmigarte e Ana. Voltei a amar a cada uma das mulheres a quem amarem em minha juventude, mas podia agora inspirar amor a cada uma delas, dar algo a cada uma, ser agraciado por elas. Desejos, sonhos e possibilidades que em outro tempo só haviam vivido em minha fantasia. Eram agora realidade. E eu os vivia. Ah! Flores, todas formosas, ida, lori, todas as que amei durante o inverno, um mês, um dia. Compreendi que eu era agora o formoso e deslumbrante rapazinho que eu vira antes correr tão diligente em direção à porta do amor. Eu estava vivendo somente uma parte de meu ser, uma porção em que meu ser e em minha vida reais não havia ocupado nem a décima ou milésima parte. E eu estava vivendo inteiramente livre de todas as outras figuras do meu ser, sem ser perturbado pelo pensador, nem torturado pelo lobo da estepe, nem tolido pelo poeta, o visionário ou o moralista. Não, eu era agora exclusivamente o amante. Respirava apenas a felicidade e o perfume do amor. E Irmigarte me ensinara a dançar, ida a beijar. E a mais formosa, Ema, foi a primeira que, sob as ramagens dos homos, numa tarde de outono, me deu a beijar os seus seios morenos e a beber o cálice do prazer. Grandes prazeres estive no pequeno teatro de Pablo e as palavras não conseguem exprimir a milésima parte deles. Todas as mulheres que em outra época amei foram minhas, então. Cada uma delas me deu o que só ela tinha pra dar e a cada uma dei o quanto só ela sabia como tomar. Muito amor, muita aventura, muito prazer, muita perplexidade e dor também sofri. Os amores que desperdicei na vida foram recuperados naquela hora de sonho, floresceram prodigiosamente em meu jardim. Flores castas e delicadas, flores vermelhas, flores escuras que logo murchavam, ardente luxúria, íntimo divaneio, melancolia ardente, angustioso desfalecimento, esplendente renascer. Deparei com mulheres a quem tinha de conquistar de um lance num relâmpago e a outras que era um prazer conquistar aos poucos. E cuidadosamente voltaram a surgir dos ângulos crepusculares de minha vida, nos quais, em outros tempos, embora apenas por um instante, me chamou. A voz do sexo me incendiou um olhar de mulher, me enfeitiçou. O brilho da pele clara de uma jovem e todo o perdido foi recuperado. Todas foram minhas, cada uma a seu modo. A mulher, de olhos notavelmente castanhos e escuros, sob os cabelos de linho, lá estava. Aquela junto à qual estive certa vez, um quarto de hora debruçado na janela de um trem e com quem sonhei depois tantas e tantas vezes, não falou uma só palavra, mas ensinou-me habilidades amorosas insuspeitadas, espantosas, mortais. E a chinesa suave, tranquila e sorridente como o cristal do porto de Marcélia, com seu cabelo liso, profundamente negro e os olhos ridentes, também sabia coisas inauditas. Cada uma tinha o seu segredo e o perfume peculiar de sua terra. Beijava, ria a sua maneira, ruborizava a seu modo, mostrava-se a sua maneira despudorada. Vinham e partiam. A corrente as trazia até mim, atraía-me para elas, delas me afastava, num flutuar jocoso infantil na corrente do sexo, cheio de encanto e cheio de perigo, cheio de surpresas. Estava assombrado de quão rica for a minha vida. Minha vida de lobo da estepe, na aparência tão pobre e sem amor, nas oportunidades e nas seduções do amor. E eu havia perdido todas, fugido diante delas, feito com que se precipitasse, esquecido depois, mas aqui estavam todas guardadas. Sem faltar nenhuma, há centenas. E agora que as via, a elas me entregava sem entraves, e mergulhava no rósio crepúsculo de seu mundo inferior. Também voltara aquela sedução a que Pablo me convidara via tempo, bem como atrás outras anteriores, as quais não havia compreendido. Fantásticos jogos amorosos, entre três e entre quatro, recebiam-me a sorrir em sua cadência. E sucederam coisas, e praticamos jogos que não são para serem descritos. Dessa interminável cadeia de atrativos, de vícios, de enredos, saía eu sempre, silencioso, tranquilo, preparado, saciado de saber, prudente, mais experimentado, mais maduro, para Hermínia. Como última figura de minha mitologia numerosa, como último nome de uma série infinita, aparecia Hermínia, e ao mesmo tempo me voltou à consciência, e pus fim a esta história de amor, pois não queria encontrá-la nos reflexos de um espelho mágico. Eu pertencia a ela, não como uma simples peça de meu jogo de xadrez, mas pertencia inteiramente. Ah, eu prepararia agora todas as peças de meu jogo, de modo a que tudo se concentrasse nela, me conduzisse à concretização do meu desejo. A corrente havia me arrojado à terra. De novo, me encontrava nos corredores do teatro. O que fazer agora? Procurei as figurinhas em meu bolso, mas já aquele impulso se desvanecera. Inesgotável me rodeava aquele mundo de portas, de letreiros, de espelhos mágicos. Li sem vontade o cartaz mais próximo, e estremeci. Como se mata por amor? Era o que dizia. Uma recordação despertou dentro de mim, palpitante, e não durou mais que um segundo. Hermínia, na mesa de um restaurante, entrega inteiramente a conversação esquecida dos vinhos e da comida, com um olhar terrivelmente sério, quando disse que se tornaria minha amante somente para que pudesse morrer por minha mão. Uma pesada onda de angústia e obscuridade inundou-me meu coração. De súbito, ergueu-se outra vez diante de mim, logo sentindo mais íntimo a última chamada do destino. Desesperado, meti a mão no bolso para tirar as figurinhas, para praticar um pouco de mágica e restabelecer a ordem em meu tabuleiro. Mas as figuras já não estavam ali. Em vez delas, tirei do bolso um punhal. Mortalmente horrorizado, corri pelo corredor, passando diante das portas, e me detive em frente ao monumental espelho e olhei bem no fundo dele. Lá dentro estava um formoso lobo da minha altura, sereno, com os olhos inquietantes, timidamente a brilhar. Olhou-me vacilante, sorriu um pouco e deixando ver um momento a língua rubra entre o focinho partido. Onde estava Pablo? Onde estava Hermínia? Onde estava o prudente senhor que havia falado com tanto acerto sobre a formação da personalidade? Voltei a olhar no espelho. Estava ficando louco. Ali não havia nenhum lobo por detrás do cristal, a lambeira oficinha com a língua. No espelho estava eu, Harry, com o rosto abatido, cansado por todos os jogos, fatigado de todos os vícios, horrivelmente pálido, mas continuava sendo um ser humano. Continuava sendo alguém com quem se podia falar. Harry, disse eu, o que fazes aí? Nada, disse o espelho. Estou esperando, esperando a morte. Mas onde está a morte? Já vem, disse o outro. E ouvi soar nos âmbitos vizinhos, vazios, do interior do teatro, uma música bela e horrível. Aquela música de Dom Giovanni que anuncia a entrada do convidado de pedra, ressoava tetricamente seu frígido som pela casa fantasmagórica, como se viesse do além da imortalidade. Mozart, pensei, e com essa palavra conjurei a imagem mais excélsia e amada de minha vida interior. Ouviu-se, então, atrás de mim uma gargalhada, uma clara e gélida gargalhada, nascida além da dor e insuspeitada pelo homem, nascida do humor dos deuses. Voltei-me, transido e feliz, ao ouvir aquele riso e vi Mozart que se aproximava. Vi o passar diante de mim, sorrindo. Dirigiu-se preguiçosamente a uma das portas, abriu-a e entrou. E eu o segui ansioso, pois era o deus da minha juventude. Toda a minha vida fora objeto de amor. e veneração a ele, a música continuava tocando. Mozart estava em frente à caixa do teatro, do qual nada se via, pois que estava envolto em trevas. Observe, disse Mozart, que a coisa anda bem mesmo sem o saxofone, embora em verdade não queira de forma alguma menosprezar esse famoso instrumento. Onde estamos? Perguntei. No último ato do Dom Giovanni, Leporello está de joelhos, uma cena soberba. E diga-se, a música também é boa. Embora tenha algo muito humano em si, já se percebe, não obstante, o além, o riso, não? E a melhor música que já se escreveu, disse eu solenemente como um mestre escola. Certamente depois viria Schubert, Hugo, Wolf, e não posso esquecer o pobre e magnífico Chopin. O senhor se admira, maestro? Ah, sim, Beethoven. Beethoven também está entre eles, também é prodigioso, mas todos, embora admiráveis, têm algo de fragmentário, de solução. Em si, uma obra de tamanho, plenitude e força não voltou a surgir depois de Dom Giovanni. Não se ceda, sorriu Mozart, terrivelmente irônico. O senhor também é músico? Já abandonei o ofício e agora me entrego ao descanso. Só por distração é que vez por outra ainda me preocupo com o assunto. Erguei a mão como se estivesse regendo a orquestra e uma lua ou uma pálida constelação surgiu ao Gúris. Olhei sobre a caixa do palco, o espaço insondável no qual se levantavam névoas e nuvens, no qual emergiam montanhas envoltas em crepúsculos e praias, e aos nossos pés se estendia uma ampla planície desértica. Na planície vimos um ancião de aspecto respeitável, de longa barba e rosto aflito que conduzia um exército poderoso de uns 10 mil homens, todos vestidos de preto. Parece-se estar confuso e desesperado e Mozart disse, veja, é Brahms, aspira a redenção, mas custará muito alcançá-la. Soube que aqueles milhares de homens vestidos de preto eram seus cantores e executantes daquelas vozes e notas que, segundo o juízo divino, haviam sido desnecessárias e supérfluas em suas partituras. Orquestração demasiado pesada, vasto material desperdiçado, observou Mozart. Em seguida, vimos à frente de um grande exército, igualmente numeroso, Richard Wagner, empurrado pela multidão, fatigado, arrastando-se com passos vacilantes. Em minha juventude, observei com tristeza, esses dois músicos eram tidos como os mais extremos contrastes que se podia conceber. Mozart sorriu. Sim, é sempre assim. Tais contrastes vistos a pequenas distâncias sempre tendem a apresentar sua crescente similitude. A instrumentação excessiva não foi, na verdade, uma falha pessoal de Wagner ou de Brahms. Era um defeito da sua época. Como? E tiveram de pagar tão duramente por isso? Exclamei em tom de protesto. Naturalmente, a lei segue seu curso. Depois de pagar a culpa de seu tempo, ver se a culpa pessoal merece alguma redenção. Mas nenhum dos dois tiveram culpa? Certamente que não. Não tiveram culpa. Como tampouco Adão teve culpa de haver comido a maçã e nem por isso deixou de pagar pelo pecado. Mas isso é terrível. Sem dúvida. A vida é sempre terrível. Nada podemos fazer em contrário. E, não obstante, somos responsáveis. Mal se nasce, já se é culpado. O senhor deve ter percebido, recebido instrução religiosa muito particular para desconhecer tais dogmas. Aquilo fora para mim desilusório. vi-me a mim mesmo arrastando-me pelo deserto do além como um peregrino morto de cansaço carregado com os inúmeros livros inúteis que havia escrito com todos os artigos e opúsculos que havia publicado seguido de um exército de leitores que se viram obrigados a tragar tudo aquilo. Meu Deus! E, além disso, ali estavam também Adão e a maçã e toda a restante culpa hereditária. Tinha de purgar tudo aquilo e só então poder-se-ia levantar a questão se, após tudo aquilo, havia algo pessoal, algo próprio que considerar ou se todos os meus atos e suas consequências não seriam mais que espumas boiando no mar, ondulação sem sentido na torrente dos acontecimentos.